Pessoal, vou mudar de assunto, agora vamos mostrar o drama de José Augusto dos Santos, um idoso de 62 anos. Há oito meses, ele tenta marcar uma cirurgia para retirar o que? Cinco pedras que estão alojadas no canal do fígado. Ele não aguenta mais conviver com tanta dor. O sofrimento é tanto que até os vizinhos resolveram ajudar e chamaram a gente aqui do Balanço Geral. Vamos ver a reportagem de Cláudio Rocha. O Balanço Geral está aqui no conjunto Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, na casa do senhor José Augusto dos Santos, de 62 anos. Vejam só, a situação do senhor Augusto é a seguinte, há oito meses, ele tenta fazer uma cirurgia para retirar cinco pedras do canal do fígado e não consegue esse procedimento. Senhor Augusto, por que o senhor ainda não conseguiu realizar essa cirurgia? Rapaz, é o seguinte, corri atrás, eu já corri em três hospitais e todos eles ficam com aquele negócio de jogo, de empurra para aqui, vai para lá, tal, tal, entendeu? Sempre é assim. Agora, a minha sorte é que vocês estão tomando de conta de mim, entendeu? Vamos ver se Jesus vai abençoar, de nós chegar lá, porque eu não aguento mais não, doutor. As pedras estão no canal do fígado? As pedras estão no canal do fígado, os exames, está tudo feito, tudo aprovado, só está faltando mesmo o método do máximo de providência, entendeu? A verdade é essa. Me relata um pouco sobre o sofrimento do senhor. Ave Maria, doutor, sofrimento, eu não tenho nem o que falar. É direto, direto. O meu vizinho aqui ninguém dorme quando eu deixo. É grita a noite toda, entendeu? Nem comer eu não como, entendeu? A verdade é essa, eu não como. Se eu comer um bocadinho, ali pode parar que o ardor bate. Bate morrendo, ela está doendo um pouquinho, digamos, ela está doendo um pouquinho. Ali se eu for almoçar, três, quatro bocados, ali agora eu já não aguento mais. Aproveitando aqui a TV Atalaia, qual o pedido que o senhor faz? Rapaz, o pedido que eu faço é que quero me operar. Eu pesava 66 quilos e eu estou com 51, entendeu? Isso é a doença, o cara não come, só bebe doente, entendeu? A verdade é essa. Ok, muito obrigado, senhor Augusto. Boa sorte. Os moradores ficaram sensibilizados com essa situação. Vou conversar aqui com o Maicon. O Maicon, então, vocês foram em alguns hospitais e qual a resposta? É um paciente que a gente vem acompanhando há oito meses já. E já demos entrada em vários hospitais, inclusive praticamente toda semana o paciente está dando entrada no hospital porque não aguenta de dor. Os moradores que moram vizinho não aguentam porque ele fica gritando de dor aqui. A gente tem que estar chamando o SAMU praticamente toda semana, entendeu? E fica um jogando para o outro. O hospital uso encaminha para o hospital cirurgia, a cirurgia encaminha para o hospital universitário. Infelizmente, o paciente não é atendido. É um paciente que deveria ser acompanhado também pela Secretaria Municipal da Saúde do município. Infelizmente, não é acompanhado. A gente não tem agente de saúde, que é um paciente que também madrugava para tentar marcar essa cirurgia. E, infelizmente, até agora nada. A gente pede fazer esse apelo à TV Atalaia que cobre dos órgãos competentes do governo do estado, do município. Porque, infelizmente, se a gente não tomar providência com esse paciente, daqui a um dia o paciente pode vir a óbito. Senão, eu vou ter que oficializar o Ministério Público para poder resolver essa situação. Porque em saúde pública a gente não pode brincar. Mas os hospitais alegam o quê? Os hospitais alegam que ele tem que voltar para a unidade de saúde de onde ele mora para tentar marcar essa cirurgia. É a unidade de saúde que a gente tem o atendimento dos médicos. Mas a gente não tem atendimento da marcação de exame. O paciente vai madrugar, o paciente vai para aquela unidade de saúde em frente aos bombeiros, dorme ali e madruga. Mas, infelizmente, não consegue marcar o exame. Muito obrigado, Almaico. Pois essa é a situação aqui do senhor José Augusto dos Santos, de 62 anos, há 8 meses, tenta marcar esse procedimento cirúrgico para a retirada de 5 pedras que estão localizadas no canal do fígado. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Aí no posto tem fila, acaba a senha, o sistema está fora do ar. Enquanto isso, a luta continua, o pessoal fica sofrendo. O senhor Augusto tentando, 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 não resolve. Chega na unidade, manda voltar. Pelo amor de Deus, viu? Estão brincando com o povo.